Fernando Haddad participou do programa Bom Dia Ministro. Ele informou que deixa para o sucessor Aloysio Mercadante a missão de desenvolver ainda mais a educação no campo e diminuir os índices de analfabetismo na zona rural. Nós temos pronto um plano chamado Pronacampo que está sendo entregue para o ministro Mercadante e para a presidenta Dilma que eu penso que vai ajudar a resolver os problemas ainda existentes. A população do campo tem uma grande expectativa de que nós possamos avançar mais. Melhoramos o transporte escolar, melhoramos a informatização das escolas do campo, levamos licenciatura para o campo. Enfim, algumas coisas foram feitas, providências foram tomadas, mas nós não conseguimos entrar na sala de aula, nós não conseguimos melhorar as condições, pelo menos na dimensão necessária para resgatar essa dívida com a população do campo.